Sem medo de ser feliz, quero ver chegar Lulalá, brilha uma estrela Lulalá, prece a esperança Lulalá, o Brasil criança Na alegria de se abraçar Lulalá, com sinceridade Lulalá, com toda a certeza Pra você, meu primeiro voto Pra fazer, brilhar nossa estrela Lulalá, é a gente junto Lulalá, valeu a espera Lulalá, meu primeiro voto Sem medo de ser feliz, quero ver chegar Lulalá, brilha uma estrela Lulalá, prece a esperança Lulalá, o Brasil criança Na alegria de se abraçar Lulalá, com sinceridade Lulalá, com toda a certeza Pra você, meu primeiro voto Pra fazer, brilhar nossa estrela Lulalá, é a gente junto Lulalá, valeu a espera Lulalá, meu primeiro voto Pra fazer, brilhar nossa estrela Sem medo de ser feliz, quero ver chegar Lulalá, lulalá, brilhar nossa estrela Lulalá, prece a esperança Lulalá, o Brasil criança Na alegria de se abraçar Lulalá, com sinceridade Lulalá, com toda a certeza Pra você, meu primeiro voto Pra fazer, brilhar nossa estrela Lulalá, é a gente junto Lulalá, valeu a espera Lulalá, meu primeiro voto Pra fazer, brilhar nossa estrela Lulalá, sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lulalá, Maurício Feitosa É Lulalá, é Lulalá É Lulalá, é Lulalá, na cabeça Tem nem perigo aí Vocês podem dar pra lá, o que quiser Só a cara dele ali na cara do olho Lulalá, com sinceridade Lulalá, com toda a certeza Pra você, meu primeiro voto Pra fazer, brilhar nossa estrela Lulalá, é a gente junto Lulalá, valeu a espera Lulalá, é Lulalá, é o primeiro voto Pra fazer, sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lulalá, brilhar uma estrela Lulalá, cresce a esperança Lulalá, Lulalá, no Brasil criança Lulalá, é Lulalá, é Lulalá, com sinceridade Lulalá, com toda a certeza Pra você, meu primeiro voto Pra fazer, brilhar nossa estrela Lulalá, é a gente junto Lulalá, valeu a espera Lulalá, meu primeiro voto Pra fazer, brilhar nossa estrela Lulalá, é o primeiro voto Pra fazer, brilhar nossa estrela Lulalá, é Lulalá, é a gente junto Lulalá, com sinceridade Lulalá, com toda a certeza Pra você, meu primeiro voto, pra fazer brilha a nossa estrela. Lula lá, é a gente junto, lula lá, valeu a espera. Lula lá, meu primeiro voto, pra fazer brilha a nossa estrela. Uma aliança, uma alegria, a Deus te abraçar. Lula lá, com sinceridade, lula lá, com pota certeza. Pra você, meu primeiro voto, pra fazer brilha a nossa estrela. Lula lá, é a gente junto, lula lá, valeu a espera. Lula lá, meu primeiro voto, pra fazer brilha a nossa estrela. Uma aliança, uma alegria, a Deus te abraçar. Lula lá, com sinceridade, lula lá, com pota certeza. Pra você, meu primeiro voto, pra fazer brilha a nossa estrela. Lula lá, é a gente junto, lula lá, valeu a espera. Lula lá, meu primeiro voto, pra fazer brilha a nossa estrela. Lula lá, meu primeiro voto, pra fazer brilha a nossa estrela. Lula lá, meu primeiro voto, pra fazer brilha a nossa estrela. Lula lá, meu primeiro voto, pra fazer brilha a nossa estrela. Lula lá, meu primeiro voto, pra fazer brilha a nossa estrela. Uma aliança, uma alegria, a Deus te abraçar. Lula lá, meu primeiro voto, pra fazer brilha a nossa estrela. Lula lá, meu primeiro voto, pra fazer brilha a nossa estrela. Lula lá, meu primeiro voto, pra fazer brilha a nossa estrela. Lula lá, meu primeiro voto, pra fazer brilha a nossa estrela. Lula lá, meu primeiro voto, pra fazer brilha a nossa estrela. Lula lá, meu primeiro voto, pra fazer brilha a nossa estrela. Lula lá, meu primeiro voto, pra fazer brilha a nossa estrela. Lula lá, meu primeiro voto, pra fazer brilha a nossa estrela. Lula lá, meu primeiro voto, pra fazer brilha a nossa estrela. Lula lá, meu primeiro voto, pra fazer brilha a nossa estrela. Lula lá, meu primeiro voto, pra fazer brilha a nossa estrela. Vou botar a certeza pra você Meu primeiro voto pra fazer Brilha a nossa estrela Lula lá, é a gente junto Lula lá, valeu a esperança Meu primeiro voto pra fazer Brilha a nossa estrela Lula lá, valeu a esperança Na medida de se abraçar Lula lá, valeu a esperança Lula lá, com toda certeza Pra você, meu primeiro voto pra fazer Brilha a nossa estrela Lula lá, é a gente junto Lula lá, valeu a esperança Lula lá, meu primeiro voto pra fazer Brilha a nossa estrela Lula lá, é a gente junto Lula lá, meu primeiro voto pra fazer Brilha a nossa estrela Lula lá, é a gente junto Lula lá, valeu a esperança Lula lá, meu primeiro voto pra fazer Brilha a nossa estrela Lula lá, é a gente junto Lula lá, é a gente junto Lula lá, é a gente junto Lula lá, com toda certeza Lula lá, com toda certeza Lula lá, meu primeiro voto pra fazer Brilha a nossa estrela Lula lá, é a gente junto Lula lá, com toda certeza Lula lá, meu primeiro voto pra fazer Brilha a nossa estrela Lula lá, com toda certeza 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 Lula lá, meu primeiro voto pra fazer Brilha a nossa estrela Lula lá, com toda certeza Lula lá, é a gente junto Lula lá, valeu a espera Lula lá, meu primeiro voto pra fazer Brilha a nossa estrela Lula lá, com todaiderman Lula lá, com toda certeza Lula lá, com toda certeza Lula lá, com toda certeza Lula lá, meu primeiro voto pra fazer Blilha a nossa estrela Lula lá, é a gente junto Lula lá, valeu a espera Lula lá, eu me dei o voto Pra fazer brilhar nossa estrela Eu me dei o voto Pra fazer brilhar nossa estrela